Gurizada, tudo bem com vocês? Aqui Jorge falando mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu gostaria de falar com você que está querendo fazer a gelatina, gurizada. Isso mesmo, ó. Gelatina da Neilar, ela não está me pagando, não está me patrocinando, mas é o que eu comprei aqui. Para você fazer a gelatina direitinho, você já tem que seguir o modo de preparo aqui que vem na embalagem, ó. São duas etapas. A primeira você vai utilizar água quente e a segunda você vai adicionar água fria ou gelada. Beleza? Esses dois processos aí então. No meu caso aqui, gurizada, ó, vou mostrar para vocês, ó. Já medi aqui a primeira etapa, você vai usar 250 ml de água para misturar em um pacotinho. Que é o equivalente aí a uma xícara média, ó, tamanho médio, está vendo aqui, ó. Vai dar certinho aqui, se você não tiver a medida, você usa a xícara mesmo. Nesse caso, então, você vai ferver essa água que vai esquentar ela e deixá-la quase no estágio de fervendo para adicionar, então, ao pó de gelatina. No meu caso aqui são três, gurizada. Três pacotinhos. Então, eu já adicionei aqui 250 ml. Vou pôr mais duas vezes aqui, ó. Mais uma aqui de 250 ml. Mais uma para três pacotinhos, tá ok? Tem que seguir a proporção então certa. Agora vamos ferver essa água aqui, para a gente poder dissolver o pó da gelatina. Agora aqui no fogão. Vamos acionar aqui o fogão para a gente deixar essa água ferver. Deixa eu acender a boca certa aqui. Pronto. Vamos deixar ferver a água aqui. Enquanto isso, gurizada, vamos já abrir os pacotinhos aqui de gelatina. Vamos abrir aqui para a gente já deixar no jeito, para quando a água ferver, a gente jogar por cima e dissolver essa gelatina aqui. Olha aí, ó. Vou pôr um pacotinho aqui. Então, se eu fosse fazer só um, gurizada, seria só 250 ml, tá? De água fervendo. Mas eu vou adicionar os três aqui. Cortar aqui com a faca. Mais uma. Às vezes a pessoa pode falar, ah, mas todo mundo sabe fazer gelatina. Às vezes não sabe, gurizada. Tem gelatina que fica muito mole demais. Não fica na consistência certa. Ou dura demais. Então, vamos agora adicionar aqui em cima, gurizada, a água que ferveu, ó. Olha como é que está pelando essa água. Vamos jogar aqui em cima. Beleza, olha só. Então, o primeiro processo é esse. A gente joga a água fervendo aqui. Precisa agora dissolver bem, gurizada. Dissolver. Vai mexendo até dissolver bem todo esse pó de gelatina. Para depois você iniciar o segundo processo. Que é adicionar a mesma proporção de água que você usou fervendo. Você vai usar de água fria ou gelada. Mas primeiro mexe bem aqui, ó. Vai ficar sem resíduo de pó da gelatina aqui. Olha aí que beleza. E aí nós vamos adicionar a água fria ou gelada, tá? Ó, o meu aqui já está no jeito, já, ó. Já está no jeito, gurizada. Então, vamos adicionar agora 750 ml. Que foi o mesmo tanto que eu coloquei, né? Fervendo para três pacotinhos. Aí, dobrou então aqui a água, né? Agora é só misturar um pouquinho aqui. Já está no jeito, gurizada. Está no jeitinho aí para a gente colocar nos potinhos. Vou colocar um refratário grande também. Aí você que decide, né? Os potinhos já está aqui no jeito, ó. Os... Como é que fala? Potinhos mesmo, né? Encher eles aqui, ó. Encher todos eles. E depois nós vamos levar para a geladeira, gurizada. Se você quiser adiantar o processo, você pode pôr no congelador. Mas tem que ficar de olho, tá? Que rapidinho ela já toma consistência e já começa a congelar. Então, você tem que estar sempre de olho. Para quando ele já ficar firminho, você já tira do congelador. Mas geralmente é melhor deixar embaixo mesmo. Só na refrigeração, que daí é o processo. É tranquilo, né? Beleza? O meu aqui, quando eu quero adiantar, eu ponho no congelador. Ó, quanta gelatina rende bastante, gurizada. Rende muito. Pronto, gurizada. Está aqui na geladeira. Agora vamos aguardar o tempo suficiente aí para ele firmar. Ficar firminho na consistência. Depois é só saborear. E olha aí, gurizada. Está firminho aí, já está na consistência certa. Nossa gelatina ficou top, gurizada. Sabor de framboesa. Vou até experimentar aqui um pouquinho. Hum, que delícia de gelatina, gurizada. Eita, é bom demais, viu? Então, era esse o vídeo de hoje, gurizada. Se gostou, não esquece. Se inscreva aí no canal. Já deixa seu like, beleza? Para dar aquela moral. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.